Ah, por que será que a mamãe não me acordou pra ir pra escola hoje? O que será que aconteceu? Oi pessoal, tudo bom? E aí amiguinhos, vocês sabem por que a mamãe não me acordou cedo hoje? Ai, 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 será que aconteceu alguma coisa? Melhor chamar ela, né? Pois é, eu acho que vou chamar. Ô mamãe! Mamãe! Oi Alice, o que foi, filha? Por que eu não fui pra escola hoje? Você esqueceu? Dormiu demais, mamãe? Claro que não, né filha? A sua professora me ligou logo cedo, disse que passou mal e que não ia pra escola. E que você hoje não teria aula. Ah, que legal, vou ficar em casa, oba, oba, oba. Mas minhas irmãs todas foram pra escola, vou ficar em casa sozinha, fazendo o que? Você não vai ficar em casa não, filha. A mamãe vai ter que sair, já tinha marcado um compromisso. E você não vai poder ficar em casa. Já que a sua professora não vai dar aula, eu vou te levar na creche, vou deixar você lá. Ai mamãe, eu não queria ir pra creche. Mas ficar aqui sozinha sem as minhas irmãs também não vai ser muito legal, não é? Tá bom, mamãe, eu vou pra creche. Ah, e você vai gostar, que hoje é dia de tomar banho de piscina. Tá maior calor lá fora e eu já separei até as suas coisas pra você levar. Ai que legal, eu adoro tomar banho de piscina, mesmo sem saber nadar. Não se preocupe que lá a professora da creche vai tomar conta de você. Ah, e você já fez a minha mala? Já fiz sim, tá ali atrás de você. Ah, é mesmo. E você vai mostrar pros amiguinhos o que eu vou levar pra creche? Vou sim, vou mostrar a sua mala e também a sua lancheira. Mas eu não tô vendo a minha lancheira ali, só tô vendo a minha mala. É que eu deixei a sua lancheira lá na cozinha que eu tava terminando de preparar. E você já terminou? Terminei sim, só não deu tempo de trazer porque você começou a me gritar. Ah, então tá bom, deixa que eu vou lá buscar. Enquanto isso você vai mostrando o que tem na minha mala pros amiguinhos. Tá bom, filha, pega ela pra mim, por favor. Já separei aqui a mala da Alice, que ela vai levar pra creche. E vou mostrar pra vocês o que eu coloquei aqui dentro. Já separei todas as coisas que ela vai precisar pra hoje. Coloquei o tablet dela, porque na hora do intervalo ela gosta de ficar jogando. Então tomara que ela não quebre, né? Porque no meio de um monte de criança, tomara que ela tenha bastante cuidado. Coloquei também um pente, pra ela poder pentear o cabelo. Esse pente é da Baby Alive, olha que lindo. É uma escovinha, na verdade, né? Toda rosinha. Deixa eu ver se tem a necessaire. Daqui a pouco eu mostro o que tem aqui dentro da necessaire. Como hoje é dia de piscina, ela tá levando um maiô. Pra poder tomar banho. Olha que lindo que ele é. Todo rosinha com estrelinhas. Tem essas florezinhas aqui em cima. E ele é assim, ó. Muito fofo. Coloquei esse vestidinho. Porque ela vai já com uma roupa, mas sempre se suja, né? Aí coloquei esse aqui pra ela trocar, se ela sujar o outro. Coloquei esse vestidinho aqui também. Coloquei dois, porque uma pra ela vir embora. Esse aqui é bem fresquinho, porque hoje tá muito quente. Coloquei uma calcinha pra ela trocar na hora de tomar banho. Coloquei também a toalha dela. Ela vai levar essa toalha roxinha aqui com esse coelhinho. Pra ela poder se secar. Ah, tem aqui também a colher. Que a professora sempre pede pra levar uma colher. Cada um tem que levar o seu talher separado. Deixa eu colocar tudo aqui dentro de volta. Colocar a calcinha. O vestido. Deixa eu ver. A outra roupa. Ainda bem que a mala dela não tá muito cheia. Houve tudinho, sem muito aperto. Vou deixar aqui. Ela vai levar essa necessaire aqui, que é da American Girl. Ela é rosa com dourado. Então vamos ver o que ela tá levando. Coloquei um protetor solar. Porque como ela vai tomar banho de piscina, é legal passar um protetor solar pra ela não se queimar. Ela é muito branquinha. Coloquei também um vidrinho de perfume. Que ela adora andar cheirosa. Coloquei aqui também um sabonete. Já que ela vai tomar banho, né? Então tá levando o sabonetinho dela separado. Gosto de colocar nessa saboneteira. Porque na hora que ela acaba de tomar banho, ele tá molhado. Aí é capaz dela colocar junto com as roupas, né? E tá levando também uma escova de dentes e um creme dental pra poder escovar os dentes depois das refeições. Não pode esquecer, né, crianças? Ih, tem que guardar as coisas. Pera aí. Eu tava me esquecendo. Vamos pôr tudo aqui dentro. Vamos colocar aqui de volta na mala. Olha que cobre tudinho. A mala tá indo até folgada. Prontinho. Mamãe, eu já peguei minha lancheira. Você já acabou de mostrar minha mala? Já sim, filha. Já mostrei tudo que tem lá dentro pros amiguinhos. Agora só falta a lancheira. Ah, então tá aqui. Pode mostrar. Dá aqui. Deixa eu mostrar tudinho pra eles. Você vai ficar sentadinha aqui. Vou botar você sentada aqui. Então vamos ver o que tem na lancheira da Alice. Você não colocou mais nada aqui dentro não, né, filha? Coloquei não, mamãe. Eu só fechei e trouxe pra você. Ah, tá. Porque eu já coloquei coisas suficientes pra você aqui dentro. Então, ó. Começando com a sopinha. Essa aqui é uma sopinha de vegetal. Ela adora. Na verdade são vários vegetais, né? Ela gosta muito. Então por isso que eu coloquei a colherzinha também na mala pra ela poder comer a sopinha dela. Lá na creche eles preparam e ela gosta muito. Aí pra ela comer de sobremesa eu coloquei um pacotinho de jujubas. Essas daqui são jujubas de frutas. Ela adora também. E coloquei também um potinho com morangos. Ela adora comer fruta. Coloquei também, ó, uma caixinha de suco de morango pra ela tomar no almoço junto com a sopinha. E se ela estiver com fome ainda, coloquei esta banana que ela pode comer na hora do lanche junto com esse bolinho aqui de brigadeiro que eu coloquei também. Ele é de chocolate com granulados de chocolate e tem recheio de chocolate. Ela adora chocolate. Vocês já perceberam, né? E gosta mesmo, mamãe. Então não pode comer demais, né, filha? Senão pode passar mal. Agora vamos guardar tudo aqui dentro. Já estamos em cima da hora. Opa! Coisas demais, viu? A lancheira não quer nem ficar fechada. Ô, mamãe, eu tava pensando uma coisa aqui. Que foi, filha? Fala. Eu posso deixar o meu suquinho pra tomar na hora que eu estiver na piscina? É, filha. Você pode tomar na hora que você quiser. Então vamos? Vamos sim, mas pera aí que eu ainda tenho que pegar uma coisa. Ah, meu Deus. Que coisa, filha? Pera aí só um pouquinho. Amiguinhos, eu não sei nadar. Então eu tenho que levar uma boia. Porque já pensou eu me afogar lá na piscina da creche com um monte de criança me olhando? Não, 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 né? Então eu vou lhe pegar minha boia rapidinho. Prontinho, amiguinhos. Já voltei. Filha, que boia gigante é essa, filha? É, mamãe? Hoje não é dia de piscina. Eu tenho que levar a minha boia. Você esqueceu que eu não sei nadar? Filha, mas não tem como vocês se afogarem. Você tá igual a sua irmã. Não dá pra se afogar numa piscina de plástico. Ah, mas vai saber, né? Melhor eu me prevenir. Com essa boia aqui eu tenho certeza que eu não vou me afogar. Mas filha, como que você vai usar essa boia lá na piscina? Ah, pera aí que eu vou mostrar pra você. Olha só, mamãe, como que eu vou fazer? Você viu como foi rapidinho? Mas filha, você vai ficar assim nessa boia? Não é, mamãe? Assim eu não vou cair. Ó, dá pra eu ficar aqui me segurando e boiando na piscina. Eu me seguro aqui nesse coqueiro. Ai, meu Deus, filha. Seus amiguinhos vão rir de você, hein? Vão nada. Eles vão querer brincar na boia junto comigo. Ai, filha. Só você mesmo pra ir pra creche com uma boia desse tamanho. Ai, mas olha só, mamãe, como que ela é legal. Tem lugar até pra eu segurar. Ai, eu quero levar essa boia. Eu não posso levar, mamãe? Deixa. Tá bom, né, filha. Pode levar. Só cuidado pra não furar, hein? A piscina lá é muito pequena e você com essa boia vai ocupar todo o espaço. Pode deixar, mamãe. Eu só vou me divertir um pouco com os meus amigos. Tá bom então, né, filha? E vocês, amiguinhos? Vocês sabem nadar? Quando vocês vão pra creche, lá na creche de vocês tem piscina? A piscina da minha creche é de plástico, mas eu tenho medo porque eu não sei nadar. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixe bastante like aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Mamãe, você leva essa boia pra mim? Ah, tá. Você que quer ir com a boia, eu tenho que levar essa coisa desse tamanho, né? Ai, mamãe, por favor. Tá bom, filho. Eu levo, levo sim. Vamos. Tchau. Tchau.